Posta em Pós-cantor, você continua a inovar crescendo assim o serviço. O melhor serviço para a obra é isso que você quer encantar o Shop Internacionalmente. A Anselie quer dizer algo que não é o TAPAR e Customer Service. para curar, para cada vez posso aumentar o serviço durante o cliente. Conta-me o que te beneficia do e-post? Tessa, como cliente do e-post, vou sign-up de Free, também o membership de Free. Nós temos daily flights para Miami, se não está, nós é um anytime para o Shop, não pode receber carga. Nós presta competitiva, nós temos delivery anywhere, na casa, na Trabou, e também nós podemos deliver na Bambisa, nós temos oficina na São Nicolás ou Santa Cruz, onde se o cliente está trabalhando na área aí, é por requerça um pick-up na e-location aí e nós o delivery para que não, para mais conveniência. Outro momento é sempre o tempo importante, porque o Shop, o produto de viajar... O nosso tempo está entre 3 e 5 dias de trabalho. Uau! Nós temos o processo de pagina, então está varia entre 3 e 5 dias de trabalho. É assim, está rápido? Não. Não. E o processo para consumidor mesmo, está fácil? Muito fácil, eu vou te dizer, vai online, ribapostaroba.com, vou te sign-up via e-post, e não vou te pôr toda a informação que eu te pedi, e assim eu vou te receber um e-mail back, junto com o nosso adresso na Miami, e o suite-nomer. O suite-nomer de cada cliente está importante, e você aceita o ID. Também, uma vez que você chega a Miami, via de o ID, você pode vir a Aruba, ou qualquer coisa. E agora também o serviço para cliente está ainda mais aumentado, com um partnership tremendo com o FonMiles. Conta-me. O cliente está tendo a assinante com o FonMiles, com o link na conta, e assim você recebe, ou recebe o redeem no ponto na. Então, cada compra online, eu recebo o ponto na hora que eu vou vir na Bali, e então eu vou te pedir, exatamente. Então, se você deseja de pagar com o FonMiles, eu vou te fazer exatamente também. E que processo é uma amestrada? É fácil? Sim. Uma vez que eu vou sign-up, eu vou te dar um menu, eu vou te dar um e-mail, 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 meu e-mail, eu vou te dar um e-mail, porque a sua sua voice não vai dar um e-mail, eu vou te dar um e-mail que dá um e-mail que fica mas de margem utilizada para você, Então, as usado como cliente da Globo, na pós-cantor, em main office. Você pode fazer o local de 1 e 2, e assim nós começamos o processo de pick-up e package. Você paga o local de 1 e 2, e o pick-up vai na e-locate. E pronto. E que não tem o passar de bocachos de Fonmise, é importante para o dinheiro? Claro que sim, porque não tem que fazer o Fonmise ou vai redim-se. É o cliente da sua escolha. Essa é a tríquia. Aqui eu vou pôr 6 pontos e vou pôr o usável ponto na passina ou paga. Qual o qual eu estou buscando aqui? Na e-pós, na pós-cantor. Correctamente. Fonmise e pós um tremendo partnership. Seguro que sim, mas também tem Rope e benefício, já sabe? Seguro que sim, Rope e Shopping. Yes.